Neste mês de dezembro, nós como comunidade cristã videira, iremos fazer um lindo culto de Natal dentro da unidade. E queremos presentear cada uma das 450 internas com kit de higiene pessoal, composto por shampoo, condicionador, sabonete, pasta dental, escova de dente e absorventes. Nós podemos fazer a diferença na vida delas. Hoje, existem mulheres que ficam há mais de anos sem receber uma visita ou até mesmo um shampoo. Nós acreditamos na palavra de Deus que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então faça a sua parte, traga a sua doação.